E a gente volta a falar dos TCCs, mostrando agora as apresentações de psicologia. Os momentos que antecedem durante a apresentação e o aguardar das notas do trabalho de conclusão de curso sempre deixam os estudantes numa enorme expectativa. E tudo isso não é diferente para os alunos de psicologia. É uma sensação de dever cumprido, uma realização que a gente tem, porque você trabalha o ano inteiro, na verdade você trabalha cinco anos, resumindo, em um ano você tem que fazer um TCC, você tem que ir apresentar a ele. Realmente tem um frio na barriga, aquela ansiedade que passa o dia inteiro, mas na hora que você chega, apresenta e você vê que acabou, é maravilhoso, gente. No começo dá um frio na barriga também, dá um nervosismo, mas depois que você começa a falar, você vai desenrolando, você vai perdendo o nervosismo. É um tema que você trabalha o ano inteiro, então você vai ter um conhecimento sobre o tema, e isso te passa uma segurança maior também. Foi um ano de estresse também, vários estágios, mas é muito feliz estar chegando aqui nesse momento. É uma realização, o TCC é um momento que todo mundo espera, e estar ali é uma coisa realizada. Amigos, familiares e colegas de curso foram prestigiar os alunos do décimo semestre. Neste ano, numa nova forma de apresentação, os estudantes de psicologia puderam escolher o melhor caminho, evoluindo ainda mais com a qualidade dos trabalhos. Esse ano nós tivemos a oportunidade de dividir os trabalhos em três grandes grupos, as revisões de literatura, os trabalhos quantitativos e os trabalhos qualitativos, com orientadores diferentes e grande parte deles pesquisadores. Isso enalteceu, vamos dizer assim, o nível e a qualidade dos nossos trabalhos. Uma das surpresas de um dos dias das apresentações foi a presença de antigos e atuais moradores de rua, todos personagens do trabalho do aluno Tales Frazão. Acho que foi a melhor parte, poder trazer eles para cá, eles veem que esse resultado que a gente apresentou, foram eles mesmo que deram esse resultado. E trazer eles para assistir, é igual na hora que a gente estava vindo dentro da van, o Canhão, nosso morador, ele pegou e falou assim, nossa, eu sempre passei aqui, nunca entrei na Unifá. E ouvi ele falar isso, me deixou extremamente emocionado. E mais um motivo para eu poder vir aqui e apresentar esse trabalho com grande graça, com um pensamento positivo, tipo, foi um trabalho muito bem feito, muito bem orientado. Uma dessas entrevistadas foi a Lucinéia. Moradora de rua e albergada por muito tempo, atualmente tem sua casa e trabalha em vários locais. Hoje eu estou morando, estou residindo aqui em São João, estou trabalhando no mutirão social, estou fazendo minhas faxininhas por fora, estou trabalhando com Rordanas em casa. E graças a esse projeto, graças a essas pessoas que caíram na minha vida aí, com a benção de Deus, eu tenho uma nova estrutura, tenho novos pensamentos, tenho outras vontades. Na Unifá, até mesmo numa banca de TCC, todos aprendem, não só nos livros, mas na vida. Todos têm a oportunidade de começar de novo. Com a ajuda de algumas pessoas aí que eu estou buscando, se Deus quiser, vou voltar a estudar. Quem sabe, chegar à faculdade, ainda não sei bem do que, mas graças a eles aí eu estou tendo uma nova oportunidade de vida. Estou fora da rua, estou fora do uso de droga, estou fora do álcool. Já vai fazer quase quatro anos e me sinto muito bem, me sinto muito feliz e agradecida a essas pessoas maravilhosas que Deus colocou na minha vida. Legenda Adriana Zanotto